Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma live aí sobre como melhorar o rendimento estudando online. Deixar o pessoal entrando aí e logo logo vamos chamar aí o professor Felipe Lima pra fazer parte aí dessa live com a gente aí. Rodinei, tudo bem? Grande Rodinei. Vamos aguardar aí o Felipe aqui, eu vou te convidar ele aqui, chamar ele aqui. Grande, Felipe. Alegria, alegria. Chega pra cá. Tudo bom, amigo? Tudo maravilha, meu irmão. Que alegria falar com você, Cacildo. Também, também. Muito feliz mesmo. Pra quem não conhece o Felipe aí, eu já conheço o Felipe, ele tem mais de 10 anos aí, já ajudou muita gente aí a chegar nos seus sonhos aí com as métodos que ele desenvolveu, com a forma que ele conduz, então tem muito conhecimento aí. Tem quatro livros publicados já, até notei aqui, mapas mentais, imunidade emocional, leitura dinâmica, disciplina imbatível. Aê, Felipe. Ex-burro. Vou dar a mulher aqui. Ex-burro, muito burrito. Tá aqui o burrinho. Então, Felipe, a gente, na proposta nessa live nossa aqui, Felipe, é mais assim, nesse momento aí de crise, tanta pancada que você tá tomando, de quanto é lugar, né? Tipo assim, você abre o Instagram, você abre o WhatsApp, você abre a internet, só vem informação negativa. Então, a gente precisa levar aí pra esse pessoal aí como ele pode aproveitar esse momento aí pra o rendimento de estudo melhorar, pra como ter mais foco, como ter mais disciplina. Então, eu queria que você ajudasse a gente aí com todo esse conhecimento que você tem aí, como a gente pode tocar, tá bom? Fantástico, Cassio. Uma alegria conversar com vocês aqui do Colégio TEL, né? E todo mundo que também não faz parte do TEL, mas que de alguma forma a gente tá conectado. Que é o seguinte, pessoal. Atualmente, nós temos muitos riscos e oportunidades. E quando a nossa cabeça, ela fica tomada, refleta de medos, a gente não consegue pensar em mais nada. Então, a primeira coisa que você tem que ter clareza é o seguinte, que a gente tem vários riscos reais e concretos, que ele já tá chegando na nossa porta, né? Tem muita gente que não consegue sair de casa pra trabalhar, tem muita gente que não consegue prestar o serviço e tal, e botar dinheiro pra dentro de casa. E, acima de tudo, a gente precisa ter calma, tranquilidade, pra conseguir pensar em solução. Porque quando a sua cabeça fica cheia de medos e preocupações, você não consegue pensar em mais nada. Aí você trava. E aí a vida para. Então, hoje em dia, Cacildo, as famílias estão cada vez mais unidas, né? Obrigatoriamente por conta do isolamento, da quarentena e tal. Então, assim, pais e filhos convivem cada vez mais, né? E a gente acaba se conectando e contagia, contamina. Tem muita gente adoecendo antes mesmo de pegar qualquer vírus, né? Que é... Você tá com a mente travada das preocupações, dos seus medos. Então, assim, a primeira coisa que você tem que ter que clarezar na tua mente é o seguinte. É uma frase que eu treino. Eu queria que você treinasse essa primeira frase. Escreve aqui pra mim, pessoal. É uma frase que, pra mim, ela é muito poderosa. que é o seguinte. Tudo na vida é treino. E o que isso quer dizer? Que eu posso treinar o que eu quiser. Eu posso treinar o meu foco. Eu posso treinar a minha memória. Eu posso treinar o jeito como eu aprendo com os meus erros. Eu posso treinar uma aprendizagem eficiente, uma aprendizagem acelerada. Eu posso treinar tudo na minha vida. Então, eu queria que você escrevesse aqui pra mim. Fale aqui pra mim. E, Cacildo, o seguinte. Assim que a gente acabar aqui, eu vou fazer um mapa mental e eu vou mandar pra vocês aí do TEL pra vocês disponibilizarem pra galera, tá? Ótimo. Então, se vocês quiserem o mapa mental, é só vocês mandarem uma mensagem direta aí no perfil do TEL, do colégio TEL, dizendo o seguinte. ó, eu quero o mapa mental do Filipe. Vou botar a caixa do TEL aí de mensagens da galera falando. Eu quero o mapa mental do Filipe. Ou se não, vocês se virem aí pra arrumar outra... arrumar outra... outra... enfim, outra forma de entregar esse mapa mental. Acabei de botar uma bucha na mão de vocês. Tudo na vida é treino. Ok, pessoal? Tudo na vida é treino. Ok? E aí, quando a gente tá com a mente treinada pra aprender coisas difíceis, a gente consegue enfrentar e aprender qualquer coisa nova com mais facilidade. Então, quando a gente... O que eu preciso treinar agora? A primeira coisa que você precisa treinar é manter a sua paz. Então, o item 1 do treino, qual é o primeiro treino que eu tenho que ter? Paz e espírito. Paz e espírito. O que é paz e espírito? É não pegar o lixo do mundo. O mundo tá jogando muito lixo. O tempo todo, nas redes sociais. O mundo tá na pancada. Tá na voadora. Tá na... Tá na... Tá na... Sabe? É pronunciamento, é desespero, pá, pá, pá. É lógico que a gente precisa entender o nosso momento atual, a nossa circunstância atual. Mas a gente não pode se contagiar com isso. Ainda que diga assim, ó, vai cair um meteoro aqui na Terra e metade da população vai morrer. Beleza, eu vou fazer o melhor que eu puder pra sobreviver e pra ajudar também quem estiver vivo comigo. É a gente treinar a nossa mente pra viver essa guerra e se manter em paz. Ô Cacildo, você tá me ouvindo bem? A sua imagem tá um pouquinho... Tá perfeita. Tá um pouquinho quebrando pra mim. Tô ouvindo bem. Tá perfeito, né? Tô bem. Beleza, beleza. Então é o seguinte, pessoal. Até o que... É... Até o que... O Demetri falou, né? Tudo na vida é treino, mas faltou a força de vontade. Força de vontade também é treino. Tanto é que eu tenho tatuado no meu braço que a minha força de vontade tem que ser de aço puro. Firme, mas encontrar a alegria de viver. Até a nossa força de vontade é treino. Tudo na vida é treino. O seu pai é um treino. E se você não aprende com o seu pai as lições que o seu pai te traz e quando eu falo lições não é só o que ele fala, não. É aprender a lidar com as críticas do seu pai. É aprender a lidar com as expectativas dos seus pais. Pai e mãe, né? E família. Então, tem uma frase, Cacildo, que eu uso muito que é o seguinte. Vou até anotar aqui para colocar no mapa mental que eu vou passar para vocês. Se você sobreviver à sua família, você está pronto para a vida. E agora, mais do que nunca, a gente é obrigado a conviver com a família. Convívio está intenso mesmo. Então, pessoal, é o convívio inevitável. Está aí conectado com o pai, com a mãe, o tempo todo, com os irmãos. A casa está mais agitada, está mais barulhento. Então, assim, a casa está mais barulhenta e até eu vou passar algumas dicas de concentração para vocês hoje. Como é que eu faço para estudar com barulho? Eu já vou adiantar uma dica aqui, pessoal. Nunca estude no silêncio. Nunca estude no silêncio absoluto. Eu vou fundamentar por que essa dica, tá? Mas aí é o seguinte, quando eu falo assim, Cacildo, nunca estude no silêncio, algumas pessoas já vão abrir a boca e falar assim, eu não consigo. Toda vez que você falar, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, ou, por exemplo, é difícil, é difícil, a sua mente vai travar. E essa é a programação mental da mente travada, da mente pobre. E pobre de quê, Felipe? Não é só pobre de dinheiro, mas pobre da alegria de viver, pobre de oportunidades, pobre de tudo. Tudo, 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 tudo. Então, assim, quando você treina a sua mente para encontrar o prazer do difícil, escreve aqui, escreve aí, pessoal, eu encontro o prazer do difícil. Escreve aí, eu encontro o prazer prazer do difícil. O que que é isso? Eu encontro o prazer do difícil. A gente está vivendo um momento difícil. Você precisa aprender coisas novas e, geralmente, coisas novas são coisas difíceis. E agora, nessa oportunidade que você tem, o pessoal do Colégio Tel está recebendo conteúdo em casa, né, Cacildo? Sim, a gente está colocando a plataforma de estudos lá, conteúdo diário, até redação. Uhum. E aí, o que acontece, pessoal? Você precisa ter uma organização do seu tempo, porque eu acho que a pior coisa do mundo é a gente ter o dia todo disponível e não conseguir usar o tempo, né? Quem aqui está com o dia inteiro disponível e não consegue fazer nada? Você fica o dia inteiro ali, rede social, vai xingar lá o Bolsonaro ou xingar a galera nas redes sociais, nos WhatsApp da vida e vê Netflix e se resume a isso. Só que o mundo parou, só que a sua vida não pode parar. Você está diante de uma oportunidade. Enquanto a maioria está parada, a maioria das pessoas, todo mundo parado. Parou. Por quê? Porque a cabeça das pessoas está tão cheia, se eu pudesse fazer um raio-x aqui, assim, do que tem dentro da cabeça das pessoas, é 90% aqui é o medo da da recessão, dinheiro, depois vem o medo do vírus, depois vem o medo de morrer, alguém morrer, então é 90% o medo da recessão, da crise financeira, dos impactos dela e 9% o medo do vírus e aí você tem 1% para xingar o povo. Ou seja, você está com a mente completamente tomada de preocupações que não resolvem nada. Uma coisa é você ter atenção, bom senso e parar para pensar, peraí, como é que eu posso aproveitar o meu tempo da melhor forma possível? Então, gente, uma dica, vou até colocar no mapa mental também, tá? Você tem que ter um plano, um plano especialmente porque você tem tempo sobrando. Se você não organizar o seu dia, você vai falar assim, ah, eu estudo à tarde, aí chega à tarde e você fala, não, eu não tenho nada para fazer à noite, eu estudo à noite, aí quando chega à noite você fala, eu estudo à manhã, e aí você não estuda à hora nenhuma e a sua vida está parada. Felipe, eu estou utilizando para mim uma rotina, estou acordando o mesmo horário todo dia, tomo banho, vou para frente para o computador e trabalho home office, então eu estou como a força de sair esticado, eu ponho o robo para ficar normal, então eu fico louco, se você ficar no home office sem uma rotina, sem um propósito. E gente, uma coisa muito importante é o seguinte, que você precisa aprender a blindar a sua mente, a blindar daquilo que do mundo, quando eu falo do mundo é rede social, noticiários e até mesmo da sua família, porque às vezes o seu pai e a sua mãe estão aí na luta para pagar as contas, até quem é servidor público, poxa vida, está aí com risco de perder um pedaço, não é Cacilda, de parcelar aí, perder aí. Se não tiver o dinheiro é 100%, se der pau, se fizer assim, se travar mesmo é 100%, e aí a gente vai ter que ter cabeça para encontrar a solução, só que quem buscar, quem destravar a mente para continuar a vida, focar nos estudos, você precisa ser um fator positivo nessa crise dentro da sua casa, com as pessoas que você pode se comunicar. Escreve assim para mim, pelo amor de Deus, assim, eu me comprometo em fazer parte da solução, eu me comprometo, eu me comprometo, é o compromisso que você está assumindo comigo agora, eu me comprometo, vou botar aqui, compromisso, em fazer parte da solução, porque tem muita oportunidade, eu mesmo, Cacilda, nunca, eu nunca tive tanta demanda de pessoas recorrendo a mim, para estudar, para controlar ansiedade, para dominar medo, e não é só pessoas do Brasil não, Cacilda, olha que louco isso, na semana passada, tem duas semanas, que eu fui contratado por uma pessoa da Suíça, uma moça que mora na Suíça, que me pagou em euro, e tu está falando em crise, meu amigo, sabe, crise, a crise é ótima, porque ela traz várias oportunidades, tem dois tipos de pessoa na hora da crise, tem as pessoas que se desesperam, perde a esperança e trava a mente, e tem as pessoas que conseguem manter a paz do Espírito, que respira fundo e fala, peraí, cadê a solução? Gente, o que a gente está vivendo aqui é como se fosse um problema de matemática, tem várias soluções, tem várias formas de você encontrar a solução, ou de criar uma solução, a gente tem soluções, mas Felipe, algumas coisas ruins já estão acontecendo, a vida é assim, algumas coisas ruins já estão acontecendo há muito tempo, a gente morre em hospital sem ter leito há muito tempo, não é só agora não, o pau está quebrando há muito tempo e depois disso aqui o pau vai quebrar há muito tempo e a gente tem que ser parte do que, pessoal? Da solução, da solução e não do problema, isso é fundamental, a gente tem que fazer parte, escreve aqui para mim que a gente escreveu é um fraco, você é um fraco, escreva aqui para mim, escreva, que não vai cair seu dedo não, deixe de fuleiragem, clica aqui no coraçãozinho, clica no aviozinho, chama os amigos também para a gente contagiar o povo, tem uma onda de más notícias porque na China morreu não sei quanto, na Itália morreu não sei quanto, Estados Unidos está fechando as portas, a gente tem que ser parte da solução e o que a gente tem que ser parte da solução? Você tem que conversar com seus pais, você tem que conversar com a sua família e buscar ânimo, você tem que ser aquela pessoa que vai botar a mão no ombro e vai dizer está tudo bem, está tudo bem, vamos ver o jogo. E focar no estudo, fazer a parte também do estudo, porque as coisas vão passar, as provas vão chegar. E aí, Cacildo, o que acontece? Às vezes a gente, por que a gente não consegue focar nos estudos? Porque a gente está com a mente lotada de preocupações. E eu percebo, Cacildo, que uma das grandes preocupações dos filhos são os desafios que os pais precisam enfrentar. Então, pessoal, a gente tem que ter fé. Eu aprendi há muito tempo que ter fé é você acreditar naquilo que você não consegue ver. ter fé é você confiar na sua capacidade e talvez até numa força maior que eu gosto de chamar de Deus, que a gente vai ser capaz de vencer isso, de manter a tranquilidade, de focar nos teus estudos, de conseguir atualizar as suas matérias. No tempo que você tem disponível, vou te dar uma grande sugestão. No tempo que você tem livro, na hora que você fechou os seus estudos, que você dedicou as suas horas de estudo, se você ficar zanzando em rede social, gente, isso consome uma energia que você não tem noção. Você não tem noção do tanto que isso consome energia. Rede social não relaxa ninguém. Então, escreve uma coisa aqui para mim, pessoal. Escreve uma pergunta que vai ser muito boa para você, que é o seguinte. Quais são as coisas novas que eu posso aprender? Escreve aqui para mim, pessoal. Quais são as coisas novas que eu posso aprender? Como assim, Felipe? Coisas novas? Por exemplo, daqui a algum tempo, o pessoal do colégio TEL vai precisar fazer uma prova do ENEM, né? Né? Cacirir, prova de vestibular e prova do próprio colégio e assim vai. Então, pessoal, por que você não dedica esse tempo agora para você aprender a treinar a sua memória e ter uma memorização mais legal? Por que você não treina leitura dinâmica, que é uma técnica incrível? por que você não treina, não aprende a blindar a sua imunidade emocional para controlar a ansiedade e dominar os medos? Porque, às vezes, a gente tem, na aprovação, a gente tem quatro pilares. O povo está escrevendo aí. Quais são as coisas novas que eu posso aprender? Quais são as coisas novas que eu posso aprender? E aí, na aprovação, a gente tem quatro pilares. o primeiro pilar da aprovação é a capacidade de você planejar e cumprir. E planejar e cumprir é um negócio que você não aprende do dia para a noite, não. Você tem que desenvolver essa capacidade. E agora é um bom momento para você exercitar isso. Você vê o Cacilda, ele acorda, toma um banho dele, bota a roupa dele lá, tal, e vai trabalhar em casa como se estivesse num trabalho normal. E aí, quando a gente tem essa capacidade de planejar e cumprir, de forma organizada, até assim, muita gente hoje em dia está com tempo livre para caramba e está maratonando sério, ou seja, você desperdiça um tempo gigantesco com coisas que não vão agregar na tua vida. Em vez de você pegar um bom livro para você ler, aprender coisas novas, gente, a internet é um mundo. Aprenda a viver nesse mundo. Aprenda as oportunidades que tem nesse mundo da internet. Porque, por exemplo, caso você queira ser um médico, se você se conecta com pessoas do mundo todo, caramba, você consegue oportunidades infinitas. Caso você queira ser um advogado, se você tem a facilidade de usar esse mundo que é a internet, hoje em dia, eu faço tudo de casa, eu moro na praia, a quarentena para mim não mudou quase nada, só que eu não posso ver meu pai, que está na reta final da vida. E não posso dar um abraço no Cacildo. Logo, logo, logo. Logo, logo. Mas, assim, eu passo o dia inteiro em casa. Cacildo, eu posso mostrar uma coisa para a galera que eu me orgulho muito? Lógico. Você vai dar risada, posso? Ó. É isso aqui, com pé. eu não preciso calçar um sapato para viver a minha vida. Eu trabalho de casa e você pode aprender coisas para que você, nessa época que está em casa, conseguir contribuir com a tua família, conseguir aumentar os seus conhecimentos, se relacionar com pessoas para você, ó. Eu vou te falar uma coisa, pessoal. Escreve essa para mim. Eu vou colocar isso no mapa mental. Essa precisa entrar no mapa mental que eu vou falar agora. Você só vai crescer depois que você se conectar com gente grande. Anota essa. Escreve aí para mim, pessoal. Você só vai crescer depois que você se conectar com gente grande. O Cacildo não é grande fisicamente, mas ele é um gigante de coração, de espírito, de competência e de conhecimento. Então, é impossível você chegar perto do Cacildo e você sair a mesma pessoa. É impossível. Você sempre, quando você se conecta com gente grande, por exemplo, esse livro aqui eu escrevi quando eu estava com uma carta de suicídio no bolso e adivinha quem foi a primeira pessoa que me entregou o primeiro exemplar do livro que eu escrevi em qual autoria com o cara que eu mais sou fã na vida que é o William Douglas. Quem foi o cara que me entregou o primeiro exemplar? Quem foi o cara? E foi tão por acaso que eu nem sabia que era o primeiro dia. Eu recebi, eu estava fazendo um evento em Goiânia, um evento para concurso, não foi? Foi isso para o concurso. E o Felipe estava palestrando lá com a, acho que era que tinha umas mil pessoas lá na palestra. E a editora foi e me entregou o livro. Falei, pô, o Felipe vai querer mostrar esse livro lá na palestra. Eu entrei correndo na palestra e estava no meio do palco, entreguei para ele, ele parou e começou a chorar. Não acreditei. Eu falei, o que foi, Felipe? Cara, estou pegando agora pela primeira vez o meu livro. Se eu soubesse, eu tinha feito todo... Mas, cara, eu nunca vou me esquecer daquele momento nem você. Com certeza. Porque eu vou falar uma coisa, pessoal. Existe, no livro, cada um de nós aqui, a gente tem um livro, que é o livro da nossa vida. De todos os livros mais importantes que você precisa ler, o mais importante é o livro da sua vida. E nós estamos escrevendo hoje mais um capítulo da nossa história. E no livro da minha vida tem várias linhas escritas de pessoas muito especiais e uma delas é o Cacildo. Não só o Cacildo, não, mas quando eu falo do Cacildo, é a família inteira do Cacildo. É a família inteira. É o Carlos Júnior, é a mãe do Cacildo, é o pai do Cacildo, as irmãs do Cacildo, todo mundo do Colégio Tel. Então assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu soube da criação do Colégio Tel, o Colégio Tel está com quanto tempo já, Cacildo? Quatro anos. Quatro anos. Caramba, tempo voa, né, velho? Você que fez abertura, você lembra? Quando eu soube, lembro, lembro sim, quando eu soube da criação do Colégio Tel, eu parei e pensei assim, poxa, muita gente vai crescer estrondosamente na vida por uma razão. Tem várias razões. tem várias razões de você assim, falar, poxa, o Colégio Tel é uma opção incrivelmente extraordinária para você matricular teu filho, tua filha, para você fazer parte dele. Tem várias razões, mas uma razão é que você vai estar do lado de gente grande, da alma grande, do coração grande, da mente grande. esse cara ele é é um cara do bem, sabe? É um cara que quando eu falo ele, quando eu falo o nome do Cacildo, da família do Cacildo na minha casa, a minha esposa fala assim, que eu amo eles. pode falar isso. É verdade, cara, é verdade. Gente, você tem que se infectar com a alegria de viver, com o desejo de crescer e com excelência. porque eu vou te falar uma coisa, o mundo está repleto de mediocridade e muitas vezes o seu crescimento vai ser uma ameaça ou até mesmo uma ofensa para as pessoas que estão perto de você. Verdade. Quando eu fui, quando eu conheci o Cacildo, pessoal, eu, meses antes, eu tinha uma carta de suicídio no meu bolso porque eu tinha desistido da vida. E por que eu tinha desistido da vida? Porque eu fiz a pior das coisas que a gente pode fazer na vida. Eu parei de pedir ajuda. Porque eu tinha vergonha de pedir ajuda. Eu tinha medo de pedir ajuda. Eu tinha medo que as pessoas descobrissem os meus erros, a minha situação. E eu comecei a passar fome quieto, sem pedir ajuda. E aí, eu me lembro que teve um dia que eu fui fazer compra no supermercado, eu achava que eu tinha cem reais no crédito. Estava sem dinheiro, estava ferrado. Quando eu fui passar a conta, a conta não passou, só passou cinquenta reais. E era uma compra que eu vou passar um mês inteiro. Eu saí chorando do supermercado, desesperado. No dia seguinte, eu conheci o William Douglas, o cara desse livro aqui. No dia seguinte, eu falei, William, vamos escrever o livro junto. Seis meses depois, eu fui morar em São Paulo. Saí de Maceió, onde eu ganhava vinte reais a hora-aula para morar em São Paulo ganhando quinhentos reais no começo da história. E lá eu conheci pessoas incríveis. E lá eu pude me conectar com gente que eu nunca imaginei na vida. Sabe? Eu nunca sonhei. Eu nunca imaginei na vida. Então, eu vou te falar uma coisa do fundo do coração. Quando você encontra o prazer do difícil, quando você mantém a sua fé e a sua alegria de viver, você vai conseguir realizar coisas que pareciam impossíveis e vai alcançar coisas inimagináveis, coisas que você nunca sonhou, você vai conseguir realizar, tudo porque você descobriu o prazer do difícil. E aí, gente, só para fechar, o seguinte, na hora que vocês forem estudar, você tem que ter um planejamento do seu dia. Não é que vai ser engessado, é mais flexível, tudo bem, você tem tempo agora. Mas você tem que ter tempo para descansar, tem que ter tempo para estudar, tem que ter tempo para ficar com a tua família, aproveitar, ficar com a família é bom, poxa vida, como não? Sabe, assiste um filme, converse com as pessoas. Às vezes a gente tem um monte de amigo na vida e não tem amigo com pai e mãe, não conversa, não ouve, não troca ideia. E aí, na hora que você sentar para estudar, cuide de fazer uma coisa, cuide de zerar a sua ansiedade. E como é que eu zero a minha ansiedade, Felipe? Eu tiro da minha cabeça todas as minhas preocupações. Como é que eu faço isso? Eu anoto as minhas preocupações. eu anoto cada uma das minhas preocupações, eu olho para as minhas preocupações e eu falo para elas assim, ó, agora eu vou estudar e eu vou resolver vocês no momento oportuno. Porque agora eu preciso focar na solução, porque eu me comprometo em fazer parte da solução. E na hora em que eu tomo consciência das minhas preocupações e eu olho para elas, eu começo a bater nelas com o martelo da minha fé. e aí você vai estudar. Só que em casa vai ter barulho. Escreve aí, pessoal, como você se sente quando você está estudando e as pessoas te atrapalham, te incomodam ou fazem barulho na hora do estudo. Escreve aí, por favor. Enquanto vocês escrevem, eu já vou me dar aquela dica lá do não estude no silêncio, que é o seguinte. Escreve aí, pessoal. Que é o seguinte. O estudar no silêncio é você sempre precisa estudar com algum tipo de som. Ó, puto. Porque aqui é uma bosta. Cara, vocês estão tudo com a boca suja. Vamos lá, rapaz. Tem que ter modos. É uma bosta. Ainda mais quando eu quero ler em paz. Mas você quer ler em paz e as pessoas tiram a sua paz. As pessoas têm o poder de tirar a sua paz. Olha que louco isso. Então é o seguinte, gente. Sabe por que a gente perde a concentração? Você perde a concentração 10% por causa da interrupção e 90% porque você ficou puto, porque você ficou com raiva da interrupção. Entendeu? Você tem um prejuízo de 10%. 20% que seja. Sabe? Então, eu fico irritado demais com a falação da minha família. Então, a falação da sua família gera 10% 10% da sua desconcentração. 90% é porque você está julgando o ruído. É o julgamento do ruído que tira a sua paz. Não é o ruído. É você ficar puto. Porra, eu quero estudar. Esse povo dele. Então, na hora que você blinda a sua imunidade emocional e você fala para o ruído. Ruído, eu te perdoo. Ruído, eu não vou permitir que você tire a minha paz. Porque a minha paz depende de mim. Não depende de fora. Não está fora. Minha paz está aqui dentro. Então, na hora que você senta para estudar, coloque uma música. que tipo de música, Felipe? Depende de pessoa para pessoa. Pode ser uma música que tenha violão, violino, piano, flauta, violoncelo, pode ser som de natureza, passarinho cantando, cachoeira, pode ser vários tipos de música. E uma vai ser boa para você, ou duas, sei lá. Mas você tem que fazer dar certo até dar certo. E aí, as pessoas da mente travada falam, eu não consigo antes mesmo de tentar. Ou tenta uma vez e desiste, porra, vida. Então, quando você coloca um som, qualquer outro som, é mais um som. Quando você coloca um som de música, do que for, você se habitua a ouvir ruídos. Você não fica no silêncio absoluto. Então, na hora que você for fazer uma prova, na hora que você estiver no seu vestibular, na prova do Enem, ou até mesmo na prova lá do pro Lajutel e tiver algum ruído, porque sempre tem um carinha que fica assim, tec, 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 ou ele pega um copo e começa a quebrar. Você fala, meu irmão, para com isso, isso vai. Ou, algum ruído acontece, a pessoa mexeu a cadeira ali, cresce, meu irmão, para com essa porra, você se desconcentrou da sua prova. Você já vai estar imune ao ruído. Então, nunca estude no silêncio. Nunca estude no silêncio. minimizar o seu nível de concentração, os horários e os lugares que você pode estudar. Então, nunca estude no silêncio. Você vai ter um pouquinho de dificuldade para achar a música certa, no volume certo, mas na hora que você encontrar, posso dar uma dica para vocês top, pessoal, de uma música legal, de uma música pancada. Não vou dar essa, não, eu vou anotar aqui para colocar no mapa mental uma dica, cara, de uma música que 99% Eu achei que você ia cantar, vai. Não, cara, só canta o Reemboletion. Bota a mão na cabeça que vai começar o Reemboletion. Ó, eu anotei aqui e vai estar no mapa mental. Só vai saber quem pegar o mapa mental com o pessoal do Theo aí. Eu não sei nem como é que o Cacido vai fazer a entrega desse mapa mental, tá? Mas eu acabei de anotar aqui uma música que ela é... A gente vai colocar na plataforma para eles. A plataforma que ele está tá bom. Beleza, beleza. E quem não é aluno do Colégio do Theo não vai ter acesso não? Não, manda no direct aqui do Instagram. Fechou. Beleza. Então assim, pessoal, já anotei aqui, tá? O exemplo de música que vocês vão baixar no mapa mental. Gente, ó, esse cara que eu escrevi aqui, essa música aqui, ela dá um turbo na sua mente. Ela turbina a sua concentração de uma forma absurda. Vocês vão ficar assim, assustados. Tá? Eu vou até passar, eu vou até colocar o nome da música, o nome do cara que toca a música também. Tá? É tudo instrumental. Fica tranquilo que vocês vão ficar loucos com isso aqui. E aí é o seguinte, gente, na hora que você for estudar, eu que vou pedir que vocês façam um exercício agora junto comigo, que vocês vão fazer sempre antes de estudar. Tá? Sempre antes de estudar. E aí, pessoal, vê como é a mente travada, a mente pobre. Interessante. Mas não acho viável escutar música quando estuda. Tu nem tentou, rapaz? Vai comer feijão, vai comer farinha, vamos tentar. Aí, você acha viável uma coisa que você nem tentou. Para pra pensar no que você está falando. Eu não acho viável. Só que eu nunca tentei. Então eu dou uma opinião qualquer. Abra a boca pra falar bobagem. Pensa em me falar, homem. Ou... Então é o seguinte, ó, só o que me interessa. Adorei o perfil. Só o que me interessa. Vai estar no mapa mental. É um segredo, é um segredo. Pra galera pegar o mapa mental lá. Tá? Então o que acontece, gente, ó. Vamos fazer um exercício agora aqui pra você pra você fazer toda vez que você for estudar. Ok, pessoal? Então faz o seguinte agora, ó. Exercício pré-estudo. Reinevon falou, arrasou, Felipe. Beijo pra você. Exercício pré-estudo. Tá? Primeira coisa que você vai fazer antes de estudar. Você vai chegar pra galera de casa e vai falar assim, pessoal, eu quero comemorar com vocês. Aí os seus pais vão dizer assim, que porra é essa? Comemorar o quê? Ganhar na Mega Senna? Não. Ganhar dinheiro, fez o quê? Não. Você engravidou a namorada? Não? Não, é isso. Eu quero comemorar com vocês que eu vou estudar. Aí o seu pai vai dizer assim, você vai comemorar ou, pessoal, é só testar a música até dar certo, tá? Como eu falei. Pra quem quiser saber o exemplo de música, vai ter lá no mapa mental, tá? O negócio de escutar Jorge Matheus, você vai estar lá, eu viajei no seu olhar, seu sonho. Você vai querer dançar e complica. cada pessoa tem um tipo de música, tá, pessoal? Então foca no seguinte. Item 1, pessoal, escreve aqui pra mim, vai. Eu vou colocar no mapa mental também. Passo a passo pra começar a estudar. Passo a passo. Qual é o item 1? Comemore. Come-me-more. Por que que é importante comemorar, pessoal? É você chegar com seus pais e você dizer assim, pai, mãe, eu não vou ler um livro. Eu não vou treinar uma redação. Eu não vou assistir uma aula. Eu vou conquistar o sonho de seguir a carreira do... Sabe? O que eu quero pra mim. Eu vou conquistar a minha aprovação no meu vestibular, a entrada no meu curso, na minha carreira, que eu vou ser feliz nela. Então, eu quero comemorar isso com vocês. E eu queria pedir a ajuda de vocês pra vocês que fizeram um pouco mais de barulho. E não me chamar na hora que eu estiver estudando, porque eu vou estudar de tal hora a tal hora. Depois disso, aí a gente vê Netflix, aí a gente come pizza, aí a gente conta mentira, aí a gente fala bobagem. Mas nesse momento aqui, agora, eu queria pedir o apoio de vocês. Pra eu ficar quietinho, porque eu tô conquistando a minha carreira, a minha missão de vida. Perceba que quando você faz isso, você tem um propósito. O Cacildo, ele tem dois filhos, né Cacildo? Dois. Guilherme e o Rafa. Guilherme e o Rafa. Esse sapato aqui é do filho que um dia eu vou ter. E tudo que eu faço na minha vida, eu penso no meu no meu no meu filho. Esse é o meu propósito. Então, gente, eu tenho certeza que toda vez que o Cacildo acorda, às vezes bate uma canseira, é só olhar pro menino que chega e acende, né, velho? Porque tem um propósito. Tudo que você faz na vida, tem uma história muito massa, Cacildo, do propósito que é o seguinte, das bonecas. Pegaram dois grupos. Primeiro grupo, monta a boneca numa hora, ganha 100 reais. Segundo grupo, monta a boneca, não vai ganhar nada. agora vocês vão mandar essas bonecas aí pra um um centro de crianças com câncer que não tem nem o que comer. Quem que você acha que montou mais boneca? E melhores bonecas? Tá? Então, é, o propósito, ele alimenta a motivação. Ele é a fonte da motivação. E aí, quando as pessoas tinham o propósito de montar as bonequinhas pra entregar pras criancinhas que estavam com câncer, a galera até fazia um embrulho e escrevia assim, olha, que essa bonequinha te traga alegria nesse momento tão difícil. E as pessoas que montavam a bonequinha por dinheiro, montavam de qualquer jeito. Deu uma hora e foram embora. As pessoas que montaram a boneca com o propósito tinham muito mais tempo. Quando você for estudar, nunca diga que você vai estudar. Diga que você vai conquistar, que você vai merecer a sua aprovação no seu curso, na sua carreira. Cacido, uma vez eu cheguei com um professor meu de jiu-jitsu e você sabe que eu sou perigoso, né? É. Eu sou perigoso de jiu-jitsu, eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, vocês não mexam comigo não que eu sou violento. Olha, eu conheci você na faixa branca, hein? Rapaz, agora eu sou faixa marrom, velho. Agora eu sou perigoso, sou perigoso. E eu cheguei pro meu professor de jiu-jitsu e falei assim, professor, eu quero merecer a faixa preta. Ele falou, Felipe, você merece. Eu falei, como assim eu mereço? Ele falou, você merece. Todo dia que você vem aqui, você merece. Merece, 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 merece e um dia você vai conquistar. Então, quando você for estudar, especialmente na quarentena, no isolamento, você tem que falar mesmo assim, sabe? Eu mereço a minha aprovação. Eu mereço a conquista do meu sucesso. Eu mereço a realização dos meus sonhos. A palavra tem poder. E é o que a gente vai fazer aqui agora. O primeiro item é comemorar. o segundo item é você vivenciar. Vivenciar. A conquista. Vamos fazer isso agora, pessoal? Todo mundo fecha o olho um pouquinho, por favor. Eu vou pedir que você feche os olhos. Ninguém escreve nada. E com os olhos fechados, imagina que você está em um lugar muito legal. Muito, muito legal. Pode ser uma praia, pode ser um jardim, pode ser qualquer lugar. E nesse lugar legal, é como se você pudesse dar um abraço em alguém muito especial. Nesse lugar legal, eu vou dar um abraço no Cacildo e eu vou receber do Cacildo energia, alegria, força. Eu vou dar um abraço em Deus. Se você tem fé em Deus, você vai dar um abraço em quem você quiser, mas agora eu estou abraçando Deus. E eu estou recebendo confiança, equilíbrio, eu estou recebendo saúde até contra qualquer vírus. eu estou recebendo força, fé, amor, coragem para matar os meus medos, para viver uma vida leve. Abraça essa pessoa, visualize a cor e agora imagine que você viaja no tempo e que você vai para o exato momento do grito de passeio, da comemoração, da realização dos seus sonhos mais importantes, todos eles. não só na aprovação do seu vestibular, não só você assistindo as aulas do seu curso, não só na sua formatura ou no exercício da sua profissão, mas na sua missão de vida, no seu propósito humano. Vivencie mentalmente as viagens que você vai fazer, a casa que você vai ter com a sua família feliz. Vivencie mentalmente, viva mentalmente a conquista dos seus sonhos e viver uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida próspera, comemore com as pessoas, abraçando seus pais, seus amigos, comemorando a conquista de todos os seus sonhos. E fala com a boca, eu posso. Vivencie mentalmente, eu mereço. Fala, eu mereço. Eu sou capaz. Eu decido me manter em paz. E os meus pensamentos agora se silenciam, as minhas preocupações ficam lá fora. E eu foco nos meus estudos. Eu não preciso pensar em mais nada. E ainda que eu esteja numa guerra, eu decido me manter em paz. Nenhum ruído me incomoda. Eu não julgo nenhum ruído. Nenhum ruído me atrapalha. porque nada e nem ninguém vai tirar o meu foco. Vivencia mentalmente a conquista do que você vai fazer por merecer. Abre os olhos e volta pra cá. Escreve pra mim, pessoal, como você se sente vivenciando mentalmente a realização dos seus sonhos e afirmando eu posso. Eu mereço. Eu consigo. Eu sou capaz. Isso aí. Escreve pra mim. Fala aí, Cacilho. Show de bola. É muito difícil, né, Felipe? Nesse momento, a gente tem que saber separar, né? Temos que tocar a vida, temos que ter foco. As coisas vão continuar. Tudo vai passar. E se a gente parar esse momento aí pra... A gente, lógico, tem que ter as precauções. A gente não pode também abandonar, né, tudo que tá acontecendo. Mas temos que tocar. Temos que tocar. Cacilho, a gente tá vivendo uma guerra. Uma guerra não só contra uma ameaça à nossa saúde, à saúde das pessoas que a gente ama, mas a gente tá vivendo uma guerra onde a batalha mais importante a gente vai vencer aqui. Isso. Pra não permitir que a vida pare. A gente não pode a gente não pode permitir que a vida pare. A gente tem que, ó, fazer a vida andar. Não espere, pessoal. Não use o coronavírus, a pandemia, o isolamento como uma desculpa pra parar a tua vida. Pelo amor de Deus, não faça isso com você. Continue estudando, faça parte da solução e vá pra guerra que nada e nem ninguém te intimide. Eu treinei a minha mente, Cacildo, pra que nem a morte mentimide. Porque eu tava lendo ali um negócio chamado Bíblia e Vila, um trecho que dizia assim, ó, se você se preocupar, não vai ter nem um dia mais na sua vida. Fica, eu não vou me preocupar com nada, não. Eu vou focar na solução, eu vou buscar resolver o problema, mas eu não vou me preocupar com nada, não. Aí, uma vez, eu falei isso pro amigo meu, ele perguntou, qual é o capítulo, qual é o versículo? Eu falei, rapaz, eu não anotei, não. Anotei aqui só a parte que eu queria, que é a parte do não se preocupe, não, porque esse negócio não resolve porra nenhuma. Preocupação não resolve nada. E aí, eu comecei a treinar a minha mente pra matar os meus medos. E hoje, Cacilda, você sabe que eu vim pra Maceió pra acompanhar meu pai no fim da vida. Tem a história toda. Hoje, eu sou proibido de ver meu pai por causa do corona. Antes de ontem, eu fui na casa do meu pai, vi meu pai de longe, assim, eu fiquei fora do quarto da porta, olhei pro meu pai de máscara, e aí, meu pai chegou pra mim e falou assim, meu filho, por que você não vem me ver? Eu falei, pai, por causa do vírus. Aí, ele falou, você tá doente? Eu falei, eu não sei. E ele riu. Meu pai, assim, tá na reta final da vida e todo dia eu vou ver meu pai morrer, mas eu faço isso com amor, porque nem a morte me intimida. Triste não é morrer, triste é não viver. encontre alegria de viver, seja motivo de alegria na vida da sua família e escreva uma história de felicidade, de realização, não de medo, não de covardia, porque quando você chegar no final da vida, no fundo, no fundo, você não vai se lembrar do tanto de dinheiro que você juntou e isso é importante. Isso é importante, ter prosperidade, ter resultado. No fim da vida, você vai se lembrar dos momentos felizes que você viveu. Dê um abraço no seu pai, ele tá precisando, dê um abraço na sua mãe e diga pra sua mãe e pro seu pai, pega essa cabeça, mete o pé e vai na pele. Eu tenho esse comércio hoje. Tem, ué? Eu tenho, vou te mandar aí depois. Essa foi a música que me ajudou a rasgar minha carta de suicídio, galera. Encontre a alegria de viver. Seus pais precisam de você, sua família precisou de você, enche a cabeça e o coração de coisa boa e vamos pra guerra. Valeu demais, Felipe. Felipe, só pra fechar, ambiente de estudo, local. Tem alguma coisa que podemos fazer? Você já falou dessa questão do barulho, tudo, mas ambiente, pesa alguma coisa? Seguinte, Cacildo, às vezes, como tem muita gente em casa, o ambiente é o que tem, né? É o seu quarto. Nesse momento não tem o que fazer, né? É o que tem que fazer. Eu só vou falar uma coisa. Que no seu ambiente de estudo existe alguma coisa. Eu vou te mostrar uma coisa muito pessoal minha aqui. Eu tenho o sonho de gravar conteúdo pra refugiados. Pra o mundo todo, rodar o mundo inteiro. Porque eu imagino que o refugiado deve sofrer pra caramba. E isso aqui é um cartaz de sonhos meu. Tá aqui, ó. Ganhar em dólar, que eu já ganho. Ganhar em euro, que é mais valorizado. E essa revista aqui, Cacilda, eu olho pra lá todo dia porque eu quero morar fora do país um tempo. Sabe? E todo dia que eu vou trabalhar eu olho pro meu cartaz de sonhos. Não importa onde você vai estudar, desde que a sua mente esteja conectada com os seus sonhos. Não importa. Eu posso estudar no Carnaval da Bahia, no Bloco da Timbalada, meu amigo. Porque aquilo que eu quero é tão poderoso. E lógico, tenta estudar virado pra parede, né? Pra não ficar no campo visual ali as pessoas. E quando alguém te incomodar, treina tua mente. Olha, eu te perdoo, eu não vou te julgar. Eu vou te explicar comemorando que eu tô estudando pra conquistar a minha aprovação, o meu vestibular, pra tocar a minha vida. Ou até mesmo pra aprender outras coisas que sejam importantes. quem sabe estudar um novo idioma. Quem sabe aprender a mexer com a internet com alguma coisa. Sabe, a gente hoje em dia precisa abrir a mente pra tocar a vida, focar nos estudos, focar no principal, naquilo que você quer pra você. E também abrir um pouquinho a mente pra aprender coisas novas. Aproveite esse tempo que você tem livro pra isso. Mas no ambiente... Até porque o vestibular é uma etapa, né? A vida vai seguir depois do vestibular. A vida vai seguir. E assim, uma coisa que eu falo pra todo mundo é o seguinte, Cacildo. Hoje em dia, se você dedicar, sei lá, 30 minutos por dia, juro por Deus, cara, se você dedicar 30 minutos por dia, não precisa de mais, tá? Especialmente pra quem tá estudando pra vestibular e tudo mais, pra quem tá correndo atrás. Mas, ó, se sobrar, se sobrar 30 minutinhos e você dedicar pra você estudar marketing digital, você vai abrir a sua cabeça pra possibilidades que você pode até ajudar em casa e parar de pedir dinheiro. Porque pedir dinheiro é muito ruim. Chegar pro seu pai, pra sua mãe, pai, mãe, me dar dinheiro é ruim. É bom você ter, nem que seja um pouquinho seu, nem que você tenha 10 reais, se não tem 10 reais, se é fato que você ganha. Hoje em dia, a internet permite que você ajude as pessoas. Meia hora, viu, gente? Dedique mais do que isso, não. Não perca o foco dos estudos, tá, gente? foco nos estudos. Se sobrar tempo, você dedica um tempinho. Por que assim, Cacildo? Eu sei que muitos alunos do TEL, por exemplo, buscam aprovação num vestibular como Medicina, que é concorrido. Quando você entrar no vestibular de Medicina, o curso é muito puxado, você não vai conseguir ter tempo pra trabalhar. Se agora ou depois, no curso mesmo de Medicina, você dedicar lá meia horinha que seja pra começar a criar alguma coisa que te gere uma renda, você fazer diferença na vida de alguém, que te gere uma renda, você que você ganha 500 reais por mês, homem, na minha época de adolescente, 500 reais, o cara era rico. 500 reais era muita coisa, né? Pra quem não ganha nada, se tu botar 500 reais na mão do teu filho hoje, falar, filho, gaste. Eu saia com 10 reais e voltava emprestando. Então, assim, pessoal, se você dedicar, sei lá, se sobrar 10 minutinhos, leia alguma coisa, abra a mente, porque às vezes é tão simples você criar algo seu pra ajudar as outras pessoas. É muito simples, mas não perca o foco dos seus estudos. O principal é você estudar, passar no teu vestibular, seguir pra carreira. isso é o principal. E ser a solução nesse momento. E ser a solução nesse momento pros seus pais, conversar com as pessoas, abraçar as pessoas que você tem contato, que você pode ter. Quem não puder, manda mensagem de áudio, porque a gente tá vivendo uma pandemia de pessimismo e de que o mundo vai acabar, que vai vir uma crise monstruosa. Que venha a crise! Seja bem-vindo à crise! Pode bater, mas bata com força, porque nenhuma pedrada que eu recebi na vida me derrubou definitivamente. Eu levantei de todas melhor e mais feliz e mais focado. Então, gente, a gente vai sair dessa melhor. Quem é que vai sair dessa melhor? Quem não parar a vida. Perfeito. Quem continuar estudando, buscando, se conectando com pessoas, tá? Respeitando, respeitando todas as questões da saúde, não sendo... Sim, pelo amor de Deus. Não negligencie, pessoal, não negligencie. Vamos seguir aí o que as autoridades estão falando. Eu sei que tem um monte de divergência, que tem pronunciamento pra sair de casa, pra não sair, né? Então, converse com a sua família, se proteja, álcool em gel e máscara, né? e como é que chama? Caldo de galinha, nunca fez mal a ninguém, né? Em bom senso. Então, pessoal, muito amor pra vocês, muita luz, precisando da gente, eu tô aqui, em nome do Colégio Tel, segue a gente aí, a gente tá gravando bastante conteúdo, gerando bastante conteúdo pra ajudar o pessoal nessa quarentena aí. Brigadão, Felipe, mais uma vez, de coração, cara, você é o cara, viu? Brigadão mesmo. Ô, muito bom. Ó, também você é do nome secreto, rapaz. Vamos falar, né? Também você é do nome que ninguém aprende a saber. Ninguém aprende a saber. No finalzinho, você soltou. Ó, pessoal, quem quiser, quem quiser, quem quiser o mapa mental, eu vou elaborar aqui agora, né? Que eu fiz algumas anotações aqui. Quem quiser o mapa mental, eu vou passar, tá bom? E também, Cacilda, eu vou ver se eu consigo anexar no mapa mental o resumo daquele livrinho ali, pelo menos alguns tópicos do imunidade emocional, porque isso aqui é a arma para a ansiedade zero e para a vida livre de medo. Tá bom? Nesse mapa mental também, Cacilda, eu vou tentar pegar alguns vídeos de mapas mentais, de leitura dinâmica, alguma coisinha aí para a galera treinar a memória. Vamos ver se eu consigo compor um negócio massa aqui para vocês. Ô, show de bola. Agradeço de coração. Obrigado, viu? Foi bom. Valeu, abração para vocês. Aquele coração, cara. Vamos para a guerra. Abraço. Beijão, valeu, valeu.